Bom meus amigos, tudo bem com vocês? Seja todo mundo bem-vindo a mais um vídeo no canal do TJ. Bom, dos tempos para cá eu tenho recebido bastante perguntas e já vi vários vídeos de alguns moçambicanos respondendo algumas dúvidas de que como são vistos brancos em Moçambique. Eu nunca fiz um vídeo desse, mas tem bastante vídeos aí no YouTube de vários moçambicanos falando sobre isso. Inclusive hoje no grupo estava a conversar e o mano, foi o Elvis ou o Alistrand me perguntou. É verdade que por ser branco aí em Moçambique você acaba tendo alguns privilégios? E eu lhe disse sim, na maioria das vezes tem bastante locais que se você for de pele branca, se for notar que você é gringo aí de fora, acaba tendo privilégios. Falo de a chance de furar uma fila, ser atendido mais rápido, ter um melhor atendimento. Em vários outros quesitos tem acontecido bastante disso cá em Moçambique. E me perguntavam sempre, me perguntavam muito, como é visto o brasileiro aí em Moçambique? Bom, vou dar um breve resumo. Moçambique dos tempos para cá, falo da independência, desenvolvimento tecnológico e tudo mais, a introdução dos computadores, a introdução das televisões, a introdução das emissórias de televisão, e isso tudo aí trouxe uma chance enorme de Moçambique conhecer culturas mundo afora. Falo de conhecer a cultura do Japão, conhecer a cultura dos Estados Unidos, de Portugal, de Angola e tudo mais. Então, por conta de um déficit rural, um déficit de entretenimento aqui em Moçambique, bastante desse déficit foi preenchido pelo entretenimento brasileiro. Falo musicalmente, falo artisticamente, tudo que é arte em si, que faz parte do entretenimento brasileiro, tem preenchido esse déficit que a gente tem aqui em Moçambique. Falo de novelas, músicas, tipo de coisa assim. E com tudo isso, quero dizer que bastante dos moçambicanos, a maior parte dos moçambicanos se aproximou da cultura brasileira com isso. Não falo que Moçambique não consome culturas, tipo, não falo que consome entretenimento de outros povos, como português, angolano e tudo mais, consome. Mas na maior parte, na maioria das vezes, que o entretenimento que a gente consome aqui em Moçambique tem sido o entretenimento brasileiro. E graças a isso, o moçambicano tem um olhado diferente para com o Brasil. Graças às novelas da TV Globo, graças às novelas da TV Record, isso tem aproximado bastante o povo brasileiro para com o povo moçambicano. Eu fiz um vídeo recentemente perguntando nas ruas o que vocês acham do Brasil e o que vocês acham de Portugal. Teve a malta mais jovem, tipo, dos 12, 17, hoje, dos 2, 25 anos, estavam escolhendo o Brasil em relação a Portugal. Só os senhores mais velhos escolheram Portugal. Uma breve explicação. A gente aqui em Moçambique consome muito, muito de esporto português. A gente consome muito de esporto português. Eu vou sair agora aqui na rua e perguntar a qualquer moçambicano, qual é o seu clube favorito? Não se assuste, eles dizerem Benfica, dizerem Sporting, dizerem Porto ou o quê? Porque a gente assiste muito disso, da cultura portuguesa. Raramente a gente assiste novelas. A única novela que a gente, que eu já assisti portuguesa, acho que foi morangos com açúcar. Mas, eu já assisti várias novelas brasileiras, que eu posso citar, ok, umas 5, agora é que isso acaba dando maior chance do moçambicano se aproximar da cultura brasileira em relação à cultura portuguesa. Embora historicamente, Moçambique alcançou a independência recentemente, o Brasil lançou a independência, tipo, já faz uma cota. Então, seria pressuposto, tipo, moçambicano ser mais aproximado do Portugal em relação ao Brasil. Mas sim, o moçambicano tem mais aproximação, tem mais afinidade com o povo brasileiro em relação ao povo moçambicano. Mas, isso aí é meio contraditório, porque, na maior parte, o público mais velho, falam dos 30 para cima, até os 60 lá, preferem mais Portugal em relação ao público mais jovem, que acompanha mais o Brasil. Por conta do quê? O público mais jovem, o público mais jovem, a música brasileira, o público mais jovem, acompanha o entretenimento em si, no YouTube. O entretenimento do YouTube tem sido a maior parte das vezes do Brasil que a gente tem acompanhado cá em Moçambique. E, com tudo isso, acaba trazendo aquele lado brasileiro para cá, para Moçambique. A gente tem olhado muito para o público brasileiro, a gente tem olhado muito para as coisas brasileiras, para a gente ter consumido bastante coisas do Brasil, acaba dando aquela afinidade, acaba dando aquela aproximação e acaba fazendo com que os moçambicanos olhem diferente com os brasileiros e dizer que o brasileiro é bem visto em Moçambique. Respondendo a essa pergunta, sim, o brasileiro é bem visto em Moçambique. Graças a esses pontos que eu citei para vocês aqui, dos tempos para cá, o brasileiro tem conquistado bastante espaço nas famílias moçambicanas, graças à música, funk, hip-hop, pagode, esse tipo de coisa assim. Por exemplo, com a morte da Marília Mendonça, quando a Marília Mendonça morreu, bastantes moçambicanos colocaram no status o RIP Marília Mendonça. Eu pensava, tipo, WTF, eu achei que ninguém, muitos dos meus contatos não escutavam a Marília Mendonça, mas bastante moçambicanos ficaram tristes com isso, porque é alguém que já fazia parte do cotidiano, da cultura moçambicana, já fazia parte da playlist musical de vários moçambicanos e a morte dela mostrou-me uma coisa diferente, que os moçambicanos, sim, acompanham a cultura brasileira, então tem afeto pelo Brasil e ver que a Marília Mendonça morreu e bastante gente ficou chocada, ficou triste e isso me fez com que pensasse que sim, o brasileiro é bem visto cá em Moçambique. Então, dizer que o brasileiro não é bem visto cá em Moçambique, isso é uma grande mentira. Dizer que o português é mal visto cá em Moçambique também é uma mentira, porque tem dois públicos diferentes, que um prefere o público brasileiro e o outro prefere também Portugal. São dois países culturalmente gigantescos, cada um com uma história diferente e cada um inseriu-se na cultura moçambicana de uma forma diferente, que hoje em dia cada um tem um afeto diferente para com os dois países. E sim, respondendo a pergunta, o brasileiro é bem visto cá em Moçambique. Então, esse foi basicamente o vídeo, espero que tenham gostado, tentei ao máximo explicar as coisas aqui, se eu me enrolei nas palavras aqui, me perdoem, é meio complicado explicar as coisas sem ter uma cábula, foi basicamente tudo vindo do pensamento do TJ aqui. Mano, se você gostou do vídeo, já sabe o que você deve fazer, deixa o like aí, compartilha o vídeo, se tiver uma dúvida de Moçambique, qualquer coisa que quiser, que eu possa sanar a tua dúvida, deixa aqui nos comentários. Até a próxima, até a próxima, bye bye!